Bota aí, bota aí É... Caramba! Olha o tanto de gente, mano! Que foi eu, velho? Nossa! Coreano, coreano, pode te dar uma pote pra lá, Macau? Basta! Basta nessas duas caras de bala! Mano, os caras já até caíram no chão lá, velho! Assurto, mano! Mano, tô indo pra cima, velho! Ai, já! Só derramar o seu mito, então! Tem um carro subindo aí, Coreano, cuidado! Subindo aí! Aperteu, aperteu! Meu bem! Aperteu! Aperteu, coleano, aperteu! Cuidado aí, daí! Cuidado aí, guarde! Tá aí, tá aí, tá aí, guarde! Ah, errei o capa nele, mano! Um pulou aqui, ó! Pulou aqui, ó! Pulou aqui, ó! Ai, tá comigo! É, tá aqui embaixo de nós, eles não! Embaixo de nós! Tem um, só caminha aí! Tapa! Eles vão tacar tudo, hein! Bagulho do outro, pô! Eu acho que tem bastante gente por aqui ainda, porque... Caiu dois squad, pô! Caiu o outro pessoas aqui! Tem um lugar! Ai, ai, ai! É em mim não, não! Show your own! Onde tá esse carezão? Em cima da casa! Vamos rasgar, vamos rasgar? Oh! Já tô aqui esperando só de botar a cara! Eu tô de clock não, né? Oh, de clock! Você tá... Botou um cara na vez! Ui, forte! Ih, era bosta, era bosta! Ó lá, tô falando que tem mais gente lá, ó! Sai, sai, goi! Sai, sai, goi! Sai! Ai, 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 ai... Só a cabecinha, ó! Só o coquetes! Só o coquetes, não estou meando! Toma só, receita. Toma só, na primeira janela aí, ô meu Deus. Ai... Tô lá em cima, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vou com tudo pra lá, vou sozinho. Tira na boca, bagado cbz. Pai, a parada sabe o que fazer? Taca flash, cega, depois roxa, tá ligado? Já sem flash mesmo, bora então. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tô aqui, tô aqui embaixo da cara. Tô aqui bola minha, taquei. Tô esperando vocês, não vou subir sem vocês. Não vou subir sem um. Vou derrubar, quer ver? Derrubei, derrubei! Puxou. Tô com o giro pra salvar. Ah, um tiro, esse é um tiro. Pera. Ai, coreano! O X de H, coreano! Tem kit, tem kit. Tem kit agora ou não? Tem kit agora ou não? Tem kit agora ou não? Eu sei, eu sei. Preciso. Ai mano, eu tô precisando a SCAR, tá ligado? E munição AR também, que eu não tenho nada. Tem kit agora. Tá pegando pingolim, eles tão pegando pingolim. Um tá tentando pegar pingolim. Tá embaixo da guarita, ele. Vou rasgar, vou rasgar. Vou rasgar, tô avançando. Vou rasgar ou vou ser rasgado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô flanqueando, tô flanqueando. Tô flanqueando também. Tô corredizão, tô corredizão. Ai, tem caracata verde. Playboy, ruxou em você. Playboy, tô ruxando, playboy. Segura mais um pouquinho, playboy. Tem um. Vem, vem tranquilo. Tem mais um só. Boa, nice. Guarita. Derrubei, derrubei. Vai, coreano. Ah não, ah não, ah não. Oh quem é? Ah não, ele não, acho. Ele não, acho. Uou! PM, MV! Um salve pra galera da PM! Olha que é God! Respeita God! Uh, Godwin! Oi! Oi! Eu fui um bom filho. Você que Deus me levou o pai. Tudo é feito demais. Susto, velho! Quando ele ia pra cima, ele ia levar um susto. E a do 1. É, Coreia. Só puxadão. Ah, pra mim, pra mim tá melhor do que antes do... O quê? Hold it all. É uma música isso aí? Rolling Stones? Que que é? Hold it all. Hold it all. Hold it all. Abre, não. Hold it all. Hold it all. Bota aí, Bad the Bonnie. Mas é rock, é rock. A galera não gosta de rock. Eu gosto de rock também. Então, Bad the Bonnie. Hold it all. 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 É, eu acho que vai vir gente daqui, hein? Acho que vai vir... Oh! Aqui, 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 aqui! Aqui na frente, ó. 15. Eita. 40 milhões de views deve ser um nice. Vamos ver. Véi, desce. Desce, playboy. Desce, playboy. Deu merda. Deu merda, velho. Eles viram. Eles viram. Eles viram. Eles viram. Oh! Ah, são lá na negativa, lá no 75. Ó, aberto. Pegando aberto. Eu já tô segurando o Hadouken aqui, meu amigo. Vamos pegar a tua posição melhor que é muito aberto. Muito aberto, muito aberto. Muito aberto, compensa mais gente ficar nessa negativazinha aqui mesmo. Eu acho que vai vir... Mano, eu tenho certeza que tem gente no 195. Vamo contornando a safe aqui. Chega aí, chega aí. Chega aí, Godwin. Vamo todo mundo junto aqui. Vem cá, vem cá. Já foram nesse drop aí? Vem Godwin, vai morrer! Ah, não. Agora não vai dar o troco. Opa, travei. Que fã? Que aí? Que que foi? Quem foi? Meu Ki. Eu tô usando meu Ki. Ah, tá. Sei que você tá cagando aí, pô. Também me assinei com você agora. Ó, tem muita gente ali na casa no 60, Godwin. Aí! Oh, meu Deus! 60, Dizão. Qual casa verde, Dizão? Ó, ele tomou o Hadouken. Ele tomou o Hadouken. Eu não vi não, velho. Não, ele tomou o Hadouken. Tá de boa. Vou lá, eu vou lá. Ele tá aí, ele tá aí nessa casa aí. Ele tá aí nessa casa aí. Tomou aí nessa casa. Por que tá pulando de lado agora, velho? Rapaz! Que isso, mano? Pra onde vocês estão indo? E aí? Papai não. Não tira, não tira, não tira. Cai, cai. Tocou o gelo? Vou arrujar agora. Miado, miado, miado. Não tira. Boa! Eu tô pulando, tá travando de lado, velho. O que tá acontecendo? Uh, de ladinho. Achei. Cuidado, sai aí. Tá, fecha. Nossa, velho. Pô, é ruim quando o emulador trava, né, velho? Tá travando, Dizão. Tá, não tá? O meu, vou pular. O cara vai ter que subir, velho. O cara vai ter que subir aí, velho. O cara vai ter que subir aí, velho. Tá gravando não, né, Dizão? Tá gravando não. Ah, não. Isso aqui eu tô gravando sempre eu. Morre, 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 então. Morre, morre, morre. O cara agachadinho, Dizão. Que isso, mano? Que se os caras tão fazendo agachado, velho? Ele não segue em 2018. Subiu, subiu, Dizão. Subiu, subiu, subiu. Dois quadzão. O quadzão precisa de ajuda. Aqui é o número três. Nossa. Olha que pode. Subidor de capa, hein. Tá, pede. Olha a galera. Meu Deus, velho. Ah, não acredito que esse cara vai quebrar meu gelo não, velho. Cadê os mano? Opa, opa. Ai, não. Ai, tô travando, tô travando. Vai, tá travando, Dizão. Não dá pra postar. Não, velho. Não, fechou meu jogo. Não. Fechou meu jogo, Dizão. Não dá pra postar. Dizão, não dá. Não posta, não. É macumba minha, Dizão. É macumba minha. Nossa, velho. Que isso, velho. Level up. Pera aí, level up. Mano, travou meu jogo, velho. Level up. Mas já caiu. É macumba minha. Cê tá aí lá. Ô, ô, God. Me protege aí, me protege aí, God. Me protege aí. Não dá, não dá, não dá mais. Eu morri? Não. O gás vai fechar agora. Me protege, God. Me protege. Não, God. Eu tô entrando. Pistola de cura, God. Entrei. Entrei, tô correndo? Tô correndo? Vem, vem, vem. Me levanta. Não dá, Dizão. Tchau. Morrer. Perder o vídeo. Me levanta. Me levanta, eu tô aqui. Sem vídeo. Sem vídeo. Sem vídeo. Não dá. Não dá. Não dá. Ganha. Ganha. Ai, não, cara. Não. Tava de cove. Que mentira, mano. Não. Tava de cove, velho. Você precisa de ouvir sua cabeça, baby. Ai, eu queria fazer alguma coisa, mano. Yeah, hold on. What the f***? Base in the trunk. Shorty wanna fuck, but I'm busy getting bucks. Yeah. You know my f***ing name. You know my music bonds. If you hate my f***ing name.